Olá pessoal, na aula de hoje vamos continuar falando sobre regra de 3 composta. Na aula passada a gente viu a receita de bolo, como resolver as questões. Se você quiser ficar só com o conteúdo da aula passada, você pode. Se você decorar a receita de bolo que a gente viu na aula passada, você vai resolver todas as questões de prova. O intuito da aula de hoje, que é uma aula opcional, é explicar por que a receita de bolo funciona. Então é uma aula destinada àqueles que querem um aprofundamento na matéria, que querem entender o que estão fazendo. E em matemática, entender o que está fazendo é sempre útil. Você vai tendo uma base mais sólida, isso pode te ajudar, inclusive em temas mais avançados, mais complexos. Mas como eu disse, é uma aula opcional. O que eu fiz? Eu peguei o exercício da aula passada e modifiquei os valores. Eu trouxe valores um pouco mais amigáveis, porque o intuito da aula de hoje não é tanto a gente se perder com cálculos, é mais a gente entender o raciocínio. Então, 5 trabalhadores beneficiam 40 kg de castanha por dia de trabalho, e cada dia de trabalho tem 5 horas. Considerando uma encomenda de 800 kg de castanha para ser entregue em 5 dias, quantos trabalhadores serão necessários se a jornada de trabalho será 10 horas por dia? Qual que vai ser a ideia? A gente primeiro vai resolver a questão do jeitinho que a gente fez na aula passada, usando a receita de bolo, e depois a gente vai resolver uma segunda vez, só que entendendo o procedimento. Então, essa vai ser a nossa jornada. Eu já deixei a tabelinha preenchida, o primeiro passo é preencher a tabela. O que a gente faz? A gente pega os dados denunciados e transpõe em uma tabela. Então, no primeiro cenário, eu tinha 5 trabalhadores, trabalhando 5 horas por dia, produzindo 40 kg de castanha em um dia de trabalho. No segundo cenário, quantos trabalhadores eu vou precisar para produzir 800 kg de castanha, sendo que eles vão trabalhar 10 horas por dia e têm 5 dias de trabalho. Então, essas são as informações do enunciado. Na aula passada, a gente aprendeu que a gente vai escolher uma grandeza para ser a referência, pode ser a grandeza que tem o X, no caso, trabalhadores, e aí a gente vai analisando as outras grandezas uma por uma. Então, se eu tiver mais trabalhadores, vamos analisar essa grandeza aqui, horas por dia. Se eu tiver mais gente trabalhando, eles vão terminar o serviço mais rapidamente, vou precisar de menos horas por dia. Grandezas inversamente proporcionais. Depois eu analiso a grandeza seguinte, quilos de castanha. Se eu tiver mais gente trabalhando, elas vão produzir, essas pessoas vão produzir mais castanha. Grandezas diretamente proporcionais. Por fim, se eu tiver mais trabalhadores, eles vão precisar de menos tempo, menos dias de trabalho. Menos dias de trabalho. Grandezas inversamente proporcionais. Agora eu monto as frações, só que eu inverto aquelas que tiveram relação inversamente proporcional. Ou seja, eu vou inverter aquelas que tiveram seta para baixo. Eu vou inverter essa daqui e essa daqui. Muito bem, então é só montar agora a proporção. Vou ficar com 5 sobre X. A grandeza de referência fica de um lado da igualdade, do outro lado ficam as demais multiplicando. Horas por dia eu vou ter que inverter. Em vez de 5 sobre 10, vai ser 10 sobre 5. Vezes. Quilos de castanha. 40 sobre 800. Dias de trabalho eu vou ter que inverter. Em vez de 1 quinto, vai ficar 5 sobre 1. 5 sobre 1, tá? Eu vou passar essa equação aqui a limpo na próxima página. Vou passar a limpo. A gente vai ficar, então, com 5 sobre X. É igual a 10 sobre 5, que multiplica 40 sobre 800, que multiplica 5 sobre 1. 5 sobre 1. Trabalho agora é isolar o X, tá, pessoal? Eu já poderia fazer simplificações. Deixa eu aumentar o espaço aqui. Eu poderia fazer simplificações, divisões e já achar o X direto, mas antes disso eu vou querer fazer um passo intermediário, tá? Porque vai facilitar a nossa vida mais para frente. Para os propósitos da aula de hoje, né? Se fosse na aula passada, eu já matava a questão aqui mesmo, né? Já saía simplificando aqui este 5 com este 5. Este 0, este 0, este 0 com este 0. Aí, o que eu teria? 8 vezes 5 dá 40, dividido por 4, 10. Então, se fosse na aula passada, a gente já resolvia aqui mesmo, X igual a 10. Mas não é o objetivo da aula de hoje, tá? A gente vai calcular o X, mas não tão rápido. Vamos por partes. Antes de calcular o X, eu queria trabalhar um pouco mais esta proporção aí. O que eu vou fazer? Eu vou inverter todas as frações. Por quê? Porque se eu inverter todas as frações, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, a igualdade se mantém. Por quê? Porque eu estou fazendo o mesmo procedimento dos dois lados. Eu estou invertendo o lado esquerdo e invertendo o lado direito. Se eu estou fazendo a mesma coisa dos dois lados, continuará sendo igual. Então, invertendo o lado esquerdo, onde tinha 5 sobre X, vai ficar X sobre 5. A próxima fração era 10 quintos, vai ficar 5 décimos. A próxima fração era 40 sobre 800, vai ficar 800 sobre 40. E a próxima fração era 5 sobre 1, vai ficar 1 quinto. Tudo bem? Então, inverti todas as frações. E agora, eu vou isolar o X. O que eu vou fazer? Este 5 que estava aqui dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, a gente vai ficar com X é igual. O 5 passou multiplicando e o resto se mantém. 5 décimos, 800 sobre 40, vezes 1 quinto. Pronto. O X passou multiplicando. E agora, se você fizer essas... O X está aqui, passou multiplicando. Se você fizer essas contas, vai dar 10. Vai dar 10 do mesmo jeito. Corta 5 com 5, 800 com 40 dá 20, 5 vezes 20 dá 100, 100 dividido por 10 dá 10. Então, vai dar 10 do mesmo jeito. X igual a 10. Então, resposta, X igual a 10. Resposta, precisaremos de 10 trabalhadores. Mas meu intuito ainda não é calcular o X. Eu vou deixar essa expressão aqui desse jeito mesmo. Meu intuito era chegar nesta expressão, nesta equação. Por quê? Porque esta equação aqui em azul, esta equação vai nos ajudar a entender o procedimento da regra de 3. Então, vamos parar aqui. Vamos parar aqui. Vou guardar essa equação aqui para a gente. E vamos recomeçar lá da nossa tabela. Começar tudo de novo. Vamos recomeçar tudo de novo. O meu objetivo, então, vai ser chegar em horas por dia. Horas por dia. Eu quero ter um contexto final. No final, eu quero chegar em 10 horas por dia. Eu quero produzir 800 kg de castanha, trabalhando 5 dias. 5 dias. Esse aqui, deixa eu limpar a tela e escrever de novo. Esse aqui ficou ruim. Então, 10 horas por dia de trabalho. Então, o contexto final que eu quero chegar é nisso aqui. Eu quero chegar em um contexto final, produzindo 800 kg de castanha durante 5 dias, trabalhando 10 horas por dia. É a segunda linha da tabela. É nisso aqui que eu quero chegar. Vamos anotar isso? Então, o nosso objetivo é chegar em um cenário final. E nesse cenário final, o que a gente vai ter? Produção de 800 kg de castanha, trabalhando 10 horas por dia durante 5 dias. Esse é o objetivo nosso. A gente quer esse contexto final. Quantos trabalhadores a gente vai precisar para isso? É o x, né? x que a gente já sabe que vale 10 trabalhadores. Então, o exercício se resume a isso. Quantos trabalhadores eu preciso para dar conta deste contexto aqui? Que contexto? Produzir 800 kg de castanha, trabalhando 10 horas por dia durante 5 dias. Quantos trabalhadores eu preciso? Já sabemos que a resposta é 10. Só que agora, eu vou produzir este contexto aqui, este cenário, só que não vai ser tudo de uma vez, não. Eu vou mudar um item por vez. Combinado? Então, vamos limpar essa tabela. Eu vou mudar uma coisa por vez. Então, deixa eu apagar a segunda linha. Eu vou começar aumentando a produção de castanha. Então, vamos supor que a gente vai continuar trabalhando 5 horas por dia, vai continuar com o dia de trabalho, só que agora eu quero aumentar a produção de castanha. Então, a única coisa que eu estou mexendo é nisso aqui, 800 kg de castanha. É só nisso que eu estou mexendo. Então, eu estou conseguindo só o primeiro item do nosso cenário. O primeiro item do nosso cenário é a produção de castanha, 800 kg. É isso que eu estou conseguindo no primeiro momento. Eu vou conseguir um item por vez. Combinado? Muito bem. Quantos trabalhadores eu vou precisar para dar conta disso? Quantos? Quantos trabalhadores? Bom, horas por dia não está mexendo, está inalterado. Dias de trabalho está inalterado. Então, no fundo, eu cairia em um problema de regra de três simples. Duas grandezas só. Eu caio em um problema de regra de três simples. E a regra de três simples, a gente já entendeu como é que funciona. A regra de três simples, a gente já entendeu que é uma mera análise de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então, esse é o truque. Quando eu trabalho apenas duas grandezas por vez, eu estou como se eu estivesse quebrando o nosso problema em partes. E cada parte se resume a um problema de regra de três simples. Entendeu? Então, basta eu analisar se a grandeza é direta ou inversamente proporcional. Então, como é que funciona? Se eu estou aumentando a produção de castanha, eu vou precisar de mais trabalhadores. Grandezas diretamente proporcionais. Portanto, quando uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Os quilos de castanha estão indo de 40 para 800. Saltou de 40 quilos para 800 quilos. Foi um aumento de 20 vezes. 20 vezes. Eu estou produzindo 20 vezes mais castanha. Se eu estou produzindo 20 vezes mais castanha, eu vou precisar de 20 vezes mais trabalhadores. Concorda? Grandezas diretamente proporcionais. Elas aumentam juntas na mesma proporção. Então, se eu tinha 5 trabalhadores, agora eu vou precisar de 20 vezes mais trabalhadores. Vou precisar de 100 trabalhadores. Então, nesse cenário intermediário aqui, eu preciso de 100 trabalhadores. Tá bom? Então, com 100 trabalhadores, com 100 trabalhadores, mantendo todas as demais grandezas, horas por dia e dias de trabalho, eu já chego nos 800 quilos de castanha. Então, para produzir este primeiro item aqui, eu precisarei de 100 trabalhadores. 100. Tá? E eu vou anotar esse cálculo que a gente fez aqui. Para chegar nos 100, a gente precisou fazer 5 vezes 20. 5 vezes 20. Eu vou anotar isso. Então, a quantidade de trabalhadores, como é que eu fiz? Eu peguei 5 e multipliquei por 20. 5 vezes 20. Ótimo. Agora, vamos produzir o segundo item. Vamos obter o segundo item do nosso cenário, que é trabalhar 10 horas por dia. Vamos atacar o segundo item. Portanto, o que vai acontecer agora? Então, agora, eu vou continuar com os 800 quilos de castanha. Por quê? Porque é isso que eu queria mesmo. Já está bom a produção. Eu vou continuar trabalhando um dia só. Só que agora eu vou mexer na outra grandeza. Eu vou trabalhar 10 horas por dia. E a pergunta, de novo, é quantos trabalhadores eu vou precisar para dar conta disso. Muito bem. Então, deste contexto aqui da segunda linha para a terceira linha, só está variando esta grandeza aqui. As outras ficaram inalteradas. portanto, eu vou cair em um problema de regra de três simples. Se eu estou trabalhando mais horas por dia, tenho uma quantidade maior de horas de trabalho, se tem mais tempo disponível, eu vou precisar de menos gente. grandezas inversamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Vamos ver como é que estão essas proporções? Horas por dia, nós temos aqui 10 e 5. Então, eram 5 horas, saltou para 10 horas. Dobrou, dobrou a quantidade. Então, multiplicou por 2. Então, a quantidade de horas por dia multiplicou por 2. Como as grandezas são inversamente proporcionais, a quantidade de trabalhadores será dividida pela metade. Então, a quantidade de trabalhadores será dividida pela metade. Então, o x, eu vou pegar a quantidade anterior, que era 100, e vou dividir pela metade, obtendo o 50. Então, eu vou precisar de 50 trabalhadores neste próximo passo aqui, 50 trabalhadores. De novo, o que aconteceu aqui? Eu dobrei a quantidade de horas, então, eu vou precisar da metade de trabalhadores. Beleza? Então, neste segundo passo intermediário aqui, neste momento, eu teria 50 trabalhadores. 50 trabalhadores. Para obter este 50, como é que eu fiz? Eu peguei o 100 e dividi por 2. Vamos anotar isso? Então, aqui está o 100, aqui tem 100. E eu vou dividir este 100 por 2. Vamos anotar isso? Então, eu vou pegar este valor aqui e vou dividir por 2, ou multiplicar por meio, dá no mesmo. Pronto. Aqui está o meu 100 e aqui está o meu dividir por 2. Perfeito? Maravilha! Vamos produzir agora o último item. O último item do nosso cenário nos diz que a gente deve trabalhar durante 5 dias apenas. Vamos lá, então. Então, no próximo cenário, eu vou continuar trabalhando 10 horas por dia porque era o que eu queria. Vou produzir 800 quilos de castanha porque é o que eu queria mesmo. Só que agora eu vou trabalhar durante 5 dias. 5 dias. E a pergunta é quantos trabalhadores eu vou precisar para isso. Notem que agora a quantidade de horas por dia está ficando inalterada. Então, essa grandeza aqui não me preocupo com ela. A produção fica inalterada. Eu só estou mexendo em dias de trabalho e quantidade de trabalhadores. De novo, eu caio num problema de regra de 3 simples. E se eu estou aumentando a quantidade de dias de trabalho, se eu vou ter mais dia para produzir essa castanha toda, eu vou precisar de menos gente. A quantidade de dias de trabalho saltou de 1 para 5, ou seja, multiplicou por 5. Então, a quantidade de trabalhadores vai reduzir na mesma proporção, será dividida por 5. A quantidade de trabalhadores vai ser reduzida na mesma proporção. O meu x vai ser dividido por 5. Era 50. Divide por 5. Vou obter 10 trabalhadores. Então, ao final do terceiro passo, o meu x será igual a 10 trabalhadores e essa é a resposta final. x igual a 10. Como é que eu cheguei nesse 10? Como é que eu cheguei nesse 10? Eu peguei a quantia anterior, que era 50, e dividi por 5. Vamos registrar isso? Aqui está a quantia anterior, em amarelinha, a quantia anterior. Isso aqui dá 50. Peguei essa quantia anterior e dividi por 5. Vamos dividir por 5? Pronto. Se você fizer esse cálculo, vai dar 10. Muito bem. Lembram daquela expressão azul que a gente tinha chegado antes? Eu falei, guarda essa expressão azul aqui. Essa expressão azul aqui, essa expressão aqui de baixo, ela veio de onde? Essa expressão, ela veio do da receita de bolo. Ela veio da receita de bolo. Essa expressão aqui, veio da receita de bolo. E essa segunda aqui, que eu vou destacar em verde, veio da onde? Veio do nosso raciocínio. A gente foi raciocinando etapa por etapa. Veio do nosso raciocínio. Eu vou colocar agora as duas lado a lado. Vou colocar as duas lado a lado. A primeira, uma delas está em cima e a outra está embaixo. Elas estão lado a lado. Então, a minha quantidade de trabalhadores, no jeito do nosso raciocínio, como é que a gente raciocinou? Eu comecei com cinco. Cinco trabalhadores. Aí, a produção, eu queria aumentar 20 vezes. Produzi 20 vezes mais castanha. Ah, então eu preciso pegar os trabalhadores e multiplicar por 20 também. Aí, depois, ah, mas agora, eu ganhei o dobro de tempo em cada dia. Em vez de trabalhar cinco horas por dia, vai trabalhar 10. Então, eu estou tendo o dobro do tempo por dia. Ah, se eu tenho o dobro do tempo em cada dia, então eu vou precisar de metade só dos trabalhadores. Multiplica por meio, divide por dois. Ah, tem mais uma mudança agora. Agora, eu tenho cinco dias a mais para trabalhar. Eu tenho cinco vezes mais dias. Antes, eu só tinha um dia para trabalhar. Agora, eu tenho o quíntuplo. Cinco dias, cinco vezes a quantidade de dias. Ah, então eu vou poder pegar a quantidade de trabalhadores e dividir por cinco. Então, esse foi o raciocínio que a gente foi fazendo, etapa por etapa. Tá bom? Eu vou mudar as cores aqui. Então, a quantidade inicial de trabalhadores era cinco. Para chegar nesse cinco, eu queria produzir 20 vezes mais castanha. Multipliquei por 20. Em seguida, eu descobri que eu tinha o dobro de tempo em cada dia. Se eu tinha o dobro de tempo em cada dia, então eu podia ter metade dos trabalhadores em amarelo. em seguida, eu descobri que eu tinha cinco vezes mais dias disponíveis. O quíntuplo. Ah, então eu preciso só de um quinto dos trabalhadores. Então, esse foi o raciocínio que a gente empregou. E a receita de bolo, ela nos dá justamente isso. A receita de bolo é um esqueminha, é uma forma esquemática de produzir esse mesmo efeito. Por quê? Porque a receita de bolo nos dá justamente isso, ela nos dá a quantidade inicial de trabalhadores. Aí, aquela multiplicação por 20, que estava em rosa, ela está bem aqui, 800 sobre 40. É daqui que vem o 20. Se você fizer essa conta, vai dar 20. O 20 vem daqui. De onde vem o 20? Eu pego a nova produção de castanha, 800, e divido por 40. É daí que vem o 20. Então, o 20 estava embutido ali dentro. Ah, muito bem. E de onde vem aquele meio, aquele dividir por 2? Aquele dividir por 2 vem da relação entre as horas por dia de trabalho. Antes, eu tinha 5 horas por dia, agora eu tenho 10. Então, 5 sobre 10 é dali que vem o meio. Então, daqui que vem o meio. Isso aqui dá o meio. E a fração 1 quinto vem da relação entre os dias de trabalho. Eu tinha 1 dia de trabalho, agora eu tenho 5. Dividindo vai dar 1 quinto. Então, é por isso que a tabelinha funciona, porque ela representa, de uma forma esquemática, a mesma equação que a gente obteria pensando. E daí dá para entender por que que na tabelinha a gente faz aos pares, né? Lembra que a gente faz aos pares? A gente primeiro analisa A gente analisa só duas grandezas, essa com essa. Se eu tiver mais trabalhador, preciso de menos horas por dia. Depois, só essa com essa. Se eu tiver mais trabalhador, vou conseguir produzir mais castanha. Depois, só essa com essa. Se eu tiver mais trabalhador, vou precisar de menos dia de trabalho. Então, a gente sempre faz aos pares, né? Por quê? A gente está simulando aquelas várias regras de três simples que a gente viu mais explicitamente aqui. Quando a gente quebra o problema em etapas, a gente tem várias regrinhas de três simples. Primeiro, a gente mexe só na produção de castanha. Depois, só nas horas por dia. Depois, só nos dias de trabalho. Quando a gente mexe uma grandeza por vez, a gente está tendo várias regrinhas de três simples. Entendeu? Então, é por isso que na tabelinha da regra de três compostas, a gente tem que fazer aos pares. É por isso. Porque no fundo, a gente está simulando, a gente está... Simulando, não. A gente está fazendo este passo a passo aqui. Muda uma grandeza, depois a outra, depois a outra. Tá? Então, é isso, pessoal. É por isso que a tabelinha funciona. Na primeira linha aqui, a forma que a gente fez raciocinando. Na segunda linha, a forma com a receita de bolo. Tá? Repetindo mais uma vez, você não é obrigado a entender isso. Você pode simplesmente decorar o conteúdo da aula passada, mas em matemática, né? Entender sempre ajuda. Você nunca sai perdendo. É só o tempo extra que é necessário para quebrar a cabeça e entender, mas geralmente vale a pena. Você vai ganhando uma base cada vez mais sólida no longo prazo. Encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima.